Na cidade de Nanuki, no Vale do Mucuri, a polícia faz rastreamento para prender o criminoso que invadiu uma casa e golpeou um homem 11 vezes usando uma faca. Sobre esse crime bárbaro, a gente conversa com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que acompanham a UMG Record, de acordo com a Polícia Militar. Este crime foi registrado no bairro Vila Esperança. Kleber Pereira Santos, de 37 anos, foi encontrado ensanguentado por vizinhos que escutaram gritos de socorro. Ainda de acordo com a polícia, as testemunhas acionaram uma equipe do SAMU. Quando os profissionais chegaram ao local, o homem já estava morto. A polícia civil foi acionada para os trabalhos de perícia e constatou 11 perfurações de faca espalhadas pelo corpo. Após todos os procedimentos, o cadáver foi liberado para a funerária e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Teófilo Ottoni. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a residência da vítima não apresentava sinais de arrombamento. Agora, a polícia trabalha para descobrir a autoria e a motivação do assassinato. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, pela sua participação por enquanto.